E aí a todos, como vai a vida? Continuamos a nossa série de Donkey Kong Country Lots Levels. Esta é a Haki-Hun, onde modifica as fases do Donkey Kong Country 2. Vamos aqui em Crocodile Calderon continuar a nossa série. Vamos pegar Heart Holy. Seria o buraco quente. Ok, vamos lá. Vamos ver, aqui vai complicar bastante. Primeiramente, eu não estou vendo o meu chão. Isso já atrapalha. Isso é muito estranho. Muito estranho. Vamos só indo adiante por enquanto, né? Vamos lá. Com calma, com cuidado. A gente só encontra algum segredo. Até parece que eu vou descer ali. Pronto. Agora eu posso descer e verificar que não tem nada. Lembrando, né, que essa Haki-Hun, eu estou jogando pela primeira vez, gravando, né? Normalmente eu faço a primeira vez em live. Então tem o risco de eu acabar não encontrando algum bônus. Cara, essa bônus está muito aleatória. Eu vou me arrepender disso? Provavelmente. Não, eu não me arrependi. Primeiro bônus da fase. Sobe. Atrás, eu entendi. É. Não é tão difícil assim. Tá, é. Vamos indo adiante agora. Daqui caso eu precise. Tá, encontrei o O. Eu nem vi onde é que estava cá. Eu só não reparei também. E eu vou espirrar. Prontinho. Daquele espirro bem forte. Tá, não está tão difícil assim. Acho. Com certeza é só eu atravessar a parede ou não. Vou ter que ir para o outro lado. Ah tá, já entendi. Tem um caminho por aqui. Não é tão difícil assim mesmo. O jogo é troll, mas nem tanto. Na verdade o jogo é bem troll. Isso só não é difícil. Ah, vamos lá. Também eu estou de segundo mundo. Eu não posso dificultar tanto assim. Eu estou jogando uma Haki 1 teoricamente considerada normal. Eu não estou jogando uma Kaizo. Eu estava querendo pegar sem o impulso. Eu não reparei no rato. Tem alguma coisa ali em cima. Já tenho onde verificar assim que passar essa fase. De qualquer forma. Ou eu volto agora. É, é uma opção, né? Tá, vamos subir aqui. Opa. Escorreguei. Ah, não dá para subir. Ou eu fiz errado também. Vamos fazer pelo outro lado. Não, realmente não dá. Tá. Essa forma é muito estranha. Muito lugar assim de buraco eu acho que deve ter algum bônus. E aí não tem. É só a minha morte mesmo. Tá, vamos passar aqui. Tomando cuidado. Deve ter a N. Aí, ó. Sem a lava embaixo fica menos estranho. Mas ainda é estranho. Passa direto. Tá, vamos ver. Passou por cima. Tomando cuidado. Sem barril. Sem letra G. Ah, essa aqui cai. Essa aqui também. Sim. Essa aqui. Mais um. Só para voltar e pegar o G, né? Pronto. Só voltou o K para eu conseguir outra vida. Tá. Passa por cima. Sem progando na parte de baixo. Porque da outra vez tinha uma banana indicando. Deve ter mais uma assim nesse mesmo sistema. Ok. Posso terminar uma fase. Mais uma fase, né? Na verdade é a primeira fase desse vídeo. Então é uma fase mesmo. Tá, passamos aí. Eu ainda tenho que encontrar Outro bônus. Então, vamos lá. Dá para descer bastante. Opa! Então é aqui que estava o bônus. Então tá aí, gente. Encontramos o bônus. Agora vai pegar um monte de estrela. Faz isso comigo não, Sprite. Opa! O outro lado. Olha. Complicadinho esse bônus. Tá, pegou os três. Sobe. Passou. Pegou a moeda. Tô com 15. E é isso. Acho que eu posso terminar a fase dessa forma. Ou não. Não posso. Esse aqui só pesquisando, gente. Só pesquisando. No caso. Esse buraco aí. Sabe o que que é? Ele é bem embaixo. Opa! Não é tão difícil assim. O que que eu estava dizendo? Ah, sim. Ele é bem embaixo do checkpoint. Ok. Ou seja, você pegou esse bônus. E aí, cai em cima do checkpoint. Tá? Eu entrei no bônus de novo por algum motivo. É isso daí. Todos os bônus dessa fase feitos. Deixa eu me matar aqui. E ir para a próxima. Tá. Vamos lá. Eu poderia fazer agora do... Lottis World no... Ah, aqui é um Lottis World, mas... Lottis World no Lottis Levels, mas... Não. Agora não. Vamos para a próxima fase que eu... Esqueci de ler o nome. Nossa. Foresta. Aí complica. A gente já tem aqui... Ai. Um nove caudas. Vamos lá. Agora... Vai ser bem irritante. Pegar ele. E pronto. Ah, não. Dá um, não, não, não. Dá dois agora. Se livra de um... E não consegue se livrar do outro. Calma, beira. Ah, tá. Ah, vai dar um círculo completo? Não. Não vai. Ok. Will Tail Strober. Esse é o nome da fase. Foi para isso que eu morri para ler o nome da fase. Ok. Opa, tem um Rambi. Aí ajudou bastante. Deixa eu só me livrar disso aqui para conseguir o K. Vamos lá. Eu não sei como é a interação do Rambi com esses inimigos. Vamos fazer o teste. Começa a girar aí. Ok. Eu mato. Bom saber. Tá, vamos agora adiante mesmo. O problema é ser o Rambi. É que aquele negócio tem que dar, tipo, um impulso. Algumas paredes para localizar o bônus. Ei. Acho que não dá para interagir com esse inimigo da espada. Ai. Só acho. Com certeza eu precisava do Rambi ali. Ah, não. Não, 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 não. Isso aqui é chato. Ah, vamos ver. Vai bem para cima e pronto. Sério isso? Opa. Aqui tem uma moeda. Tá, vou ter que subir dessa forma. Ué. Eu morri. Agora não entendi. Tá, eu tenho que chegar ali em cima. Primeiro tomar cuidado com esse inimigo. Não é tão difícil assim. Tá aí. Encontramos uma moeda normal. Ah, tem mais caminho ali. Mas só para garantir. Porque nunca se sabe, né? Vamos ver do outro lado. Ok. Opa. Tá aí. Encontramos um bônus, pelo menos. Ah, tá. Dei um pouquinho errado. Pronto. Se isso aqui está no segundo bônus, quer dizer que eu vou ter que fazer isso mais à frente no jogo. Só que de uma maneira mais complicada. Tá, vamos nos livrar dos inimigos aqui. Dessa vez que eu estou com o Rambi, então... Vamos subir aqui. Aí eu tenho que passar pelo meio. Vai subindo. Tá aí, ó. Quando eu conheço o caminho é a diferença, né? Ah, vamos ver aqui. Opa. Acho que... Opa. Para garantir, né? Algum ponto de parede eu tenho que quebrar com o Rambi. A questão é onde. Você vai até a ponta? Quase. Tá, deixa eu pegar isso aqui e ver o que que tem. Uma vida. Eu acho que eu não sei. Vai ser algo importante. É só uma vidinha. Aqui em cima não tem nada. Aparentemente aqui não tem mais nada. Eu tenho que subir de qualquer forma, né? Só verificar a parte de baixo antes. Um buraco, por acaso? Opa. Tem banana, então. Aí. Ainda bem que eu voltei. Agora... Eu... Morro. É isso. Ah, deu pra subir de uma maneira mais interessante. Deixa eu ver. O Rambi virou uma moedinha. E aí a gente pega o checkpoint da fase. Finalmente. Hum... Ok. Não é tão difícil assim. Se livra dos... Eu ia dizer dos insetos, não dos macacos. Mas ok. Isso foi muito arriscado da minha parte. Ainda bem que funcionou. Como eu tava dizendo desse jogo ser meio troll. Como eu tô com os dois, é mais fácil. Eu deixo ele aqui. E jogar. Só? Morre aí. Um segundo. Uh... Não bem que foi um segundo bem logo. Ah, não. Não, não. Isso não. Passa por baixo. Obvi. Ah, não deu. Ah, vamos com calma, né? Esse gato de nove caudas. Vamos lá. Aparidado por alguns de Sonic. Porque ele é azul. É, mas eu prefiro chamar de gato de nove caudas. Faz bem mais sentido. Também é o nome dele, né? Acho que é o nome dele. De qualquer forma. Vamos indo adiante. Ah, esse aqui não cai. Ele dá meia volta. Ah, tá. Aí, ó. Esse aqui é que eu vou ser rápido? Tá aí, eu vou ser rápido. Principalmente quando eu vejo o caminho. Ah, deu certo. Mesmo assim. Acho que não deu tão certo quando eu tava pensando. Só acho. Pronto. Tomando mais cuidado dessa vez, né? Ah, tá. Mais um. Calma. Falou de rodar esse daqui. Só pra garantir? Cara, essa abelha tá muito aleatória. Ok. Olha, gente. O final da fase tá ali. E eu ainda tenho que encontrar mais um bônus. É que você não quer a abelha. Eu só consegui pensar lá. Uh. Por favor, por favor. Por favor, por favor. É aqui mesmo. Yes. Então aqui o meu esporte ficou bugado. Por causa da estrelinha. Ah, tá. Eu não gostei desse bônus. Calma. Pronto. Conseguimos passar. Já tá bom. Ah, tá. Vamos terminar aqui mais uma fase. Eu não lembrava da música assim. Acho que foi feita exclusivamente pra Haki-1. Ou só a memória que não está colaborando. De qualquer forma, ainda tem mais um bônus. E eu achei que eu ia me livrar dos nove caudas. É. É isso. Não achei o bônus. Mais uma fase que eu vou ficar devendo bônus pra vocês. Então vamos aqui no Enguard Panic. Pânico do Enguard. Ih, essa fase promete. Nossa. Ficou legal, né? Esse partezinho vermelho. A água que sobe e desce. E eu vou ser um Enguard nela. O problema que você fala de água é porque é mais difícil de encontrar as coisas. Ah, vamos lá. Pior que nem com detonato eu tô encontrando. Eu vejo o detonato e ela não mostra onde é que tá. É como se tivesse um inimigo diferente, quer dizer. Realmente o título da fase fosse bugado e eu não tivesse pego todos os bônus. Aí complica. Mas vamos lá adiante. Depois eu tenho que pesquisar e ir em fórum pra ver se é isso mesmo. Tá, essa aqui não é tão ruim assim. É, o pior que pode ser qualquer lugar também. Qualquer parede. Vamos ver. Aqui não tem nada. Ok. Ali parece que tem um caminhozinho. Pode ser o caminho que eu tenho que seguir também, né? Encontrei o O. Líblia dele. Vamos indo adiante. É o caminho que eu tenho que seguir. Eu tenho que ir e voltar. Nossa. Diz que as fases de água não são irritantes no jogo original. Não tem tanto fazer ou mudar de ideia. Pode? Ok. Será que tem essa diferenciação agora nas cores? Não, porque aquele espaço de cima estava bugado. Tá, vamos lá. Provavelmente isso aí conta como se eu tivesse eliminado o inimigo e aí ele não volta. Ah, aqui embaixo parece que tem muito caminho. E em cima? Bananas. E só. Ok. Quase aqui não vai ter como não, gente. Eu nem vou perder meu tempo explorando. Eu vou direto pro detonato assim que passar isso aqui. Achei a moeda de cá, pelo menos. Como? Eu não sei. Eu me perdi e encontrei ela. Ah, vamos lá. Eu não sei se esse aqui é o reto, se é o outro. Isso aí. Isso aí é o retinho, né? Realmente, eles estão cores diferentes pra diferenciar. Isso ajuda. Mas eu vou lembrar disso mais à frente? Provavelmente não. Vamos livrar rapidinho das estrelas do mar bravas. Ok. Não vem até aqui. Tá, espera. Vamos ver o que tem por aqui. Apenas o caminho. Aqui aparentemente não tem nada. Opa. É bom ser uma enguarde. Tá, vamos lá. Diz que no jogo original eu tinha que decorar. O que cada um explodia. Eu consegui de tanto jogar. Tá, vamos ver. Aqui é tanta estrela do mar. Ah, droga. Eu esqueci do sprite. Tá, pelo menos eu queria terminar essa fase mesmo com a Dixie. E, gente, eu não achei nenhum bônus. Realmente. A fase aqui é complicada. E eu tô no segundo mundo ainda. Tá. Vamos lá. Procurar o bônus, então. Tá, segundo detonato. Eu pego a letra O. Continuo indo por cima. Porque dá pra passar aqui em cima. E aqui está o outro bônus. O outro não, né? O primeiro bônus. Vou pegar as estrelas. Simples. É rápido. Um aqui, ó. Nossa, tem um peixe aleatório ali. Tá, deixa eu pegar aqui. Pegar com um pouco mais de coordenação, né? Pronto. Pegou aqui. E tá aí. Fez o bônus da fase. Agora, o que que acontece? Segundo detonato. Opa. Vim aqui, ó. Onde eu saio, tá? Tá. Volta pra água. Aí sobe de novo. E aí eu posso subir aqui agora. Ah tá. Essa parte aqui, no caso, é só ir adiante mesmo. Deixa eu dar start selector, porque segundo detonato só tinha realmente esse bônus. Agora podemos ir para a Bolling Boog. Próxima fase, vamos ver. Como é que eu me saio, né? Tá, primeiramente a gente vai com a Dixie. Na verdade eu quero terminar essa fase com a Dixie. Cara, eu não vi esse buraco. Não sei. Tipo, o cérebro tava achando que isso aí era chão. Foi muito feio. Tá, agora vai apresentar... Nome, nome, nome. E esses insetos aí que se movem. É, eu não lembrei o nome. Ah tá. Ele vai começar a invocar esse tipo de inimigo. Cara, eu tenho que levar esse barril pra algum lugar. Sempre é que estranha esse sprite. Tá, deixa eu subir assim. Tá, peguei uma moeda e me matei. É, eu tô jogando bem mal. Eu já estou tendo queda de desempenho. Isso que eu tô no segundo mundo ainda. Eu quero gravar pelo menos até o quarto. Aí, deu. Boa! Ah tá. Esse aí é o que sobe e desce. Vamos, encontramos a moeda de cá? Ah, tinha um canhão ali. Ah, então ali é só pra moeda de cá mesmo. Deixa eu pegar o ó. Ou, dessa vez eu não peguei o cá. Deixa eu subir aqui. Cara, é sempre uma boa ideia se livrar desse inimigo. Ah, vamos ver. É, um círculo bem grande esse da beira. Tá aqui, aparentemente nada. Aparentemente. Só aparentemente. Ok. Eu não estou desesperado. Eu não sei como eu não tomei o hit, mas... Tudo bem. Cara, tinha que ter alguma coisa aqui muito boa. Agora já era. Vamos lá, Skawks. Ah, sim. Esse aqui é o que... Bem... Só desce. E eu não sei o que tinha com ele. Tá, pegou. Subiu. Ai. Faz aqui. Volto. Deu certo. Será que é por cima? Desce. Ah, tá. Agora vou ter que voar bastante. Segura por cima e começa a spamar puro. Aí ainda é o teu. Mais ou menos. Nossa, o pior é que depois desse pulo ele começa a cair muito mais rápido. Aí complica. Ah, pelo menos eu consegui chegar no bônus. É, também no jogo original não tinha esse tipo de interação. Aí eu acho que era como se ele estivesse girando. Agora entendi porque era o verde. Pelo menos encontramos outro bônus. Eu tô muito melhor que esse daqui. Não sei vocês. Tá, provavelmente eu tenho que voltar. Tá, a beiga verde morre, né? É, a verde morre. É a vermelha que não morre. É, o 2 tinha a beiga verde? Agora é que o sap parou pra pensar nisso. E eu não tô lembrando, não. Acho que no 2 que acabou com esse conceito das abelhas multicoloridas. Aí só manteve a amarela e a vermelha. Ou seja, a que morre, a que não morre. Eu tô indo com bem mais calma agora. Pronto. E conseguimos outra moeda. Bônus. Tá, vamos ver. E agora eu vou com o roxo, infelizmente. Ah, tava tão bom com o outro. Tá, aqui subiu um pouquinho. O problema é que eu não tô vendo o que que tem embaixo. Tá, mas ali já deu uma dica, né? Você pode entrar num bônus e com o Skullx verde, pelo menos. No lugar do roxo. Tá, aqui eu ia tentar subir, mas não deu muito certo. Não deu. Vocês vão ver que eu vou estar com o Skullx verde. Agora ficou esse somzinho de água. Eu não quero voar muito, porque já que a ideia tá com o roxo, provavelmente vai ter coisa escondida aqui embaixo. Com pressão minha ou a abelha morreu como se tivesse caído na lava? Acho que foi só uma impressão. Deixa eu pegar aqui. Acho que o som de água é... Ok. Deu um leve sustinho. É porque eu matei me afogando. Deixa eu... Então, gente. Eu realmente não vou conseguir fazer aqui da forma que eu queria, dos macacos. Infelizmente, além de ter que procurar outro bônus agora. Sim. Eu vi um detonato pra encontrar isso aqui. Tá, vamo lá. Só pegar as estrelas, nada demais. Normalmente, esse tipo de bônus aqui é fácil, a menos que tenha uma beira adoratória no meio do seu caminho. E pronto. Não entendi esse som. Eu não entendi. Tá, mas de qualquer forma, era só isso aqui. Bom, vamos pra próxima fase. E eu não sei com o que eu vou terminar a Reptile Rise. Ah, eu vou terminar a Reptile Rise. Quase nesse esquema aqui, que é de minas, se eu não me engano. Algo que você normalmente não é obrigado a fazer no jogo original. Dá os macacos dessa forma. Vai jogar o gancho. Tá, não entendi. Nossa. Ok. Calma, pronto. Ele tá aqui embaixo, pelo menos? Alô? Eu esqueci o nome. É. Eu perdi ele. Tá, vamo lá. Era a Hatcher. Acho que era a Hatcher. Ai. Ok, a beira vai até ali. Impressionado. Vou ficar esperando aqui, na calma. Não, não vai. Eu vou mecer os ganchos, né? Pra caso alguém faça uma besteira que nem a minha, e consiga continuar a fase. Opa. O gancho é muito irritante. Consegui uma vida. Depois eu vou ter que fazer essa parte aqui de novo, só que com... Era a Hatcher. Eu não lembro mesmo o nome. Eu tô muito ruim pra lembrar os nomes dos animais. Eu só lembro do Rambi, do Ringuard, do Squawks. E... Da minha morte. Eu só lembro dessas coisas agora. Agora que eu fui reparar que tiraram o som dele. E aí som de Broin, 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 né? Eu vou sentir falta. Tá, pelo menos aqui ainda tem aquele truquezinho do pulo. Pra quem não sabe, né? Que você pode dar o pulo no meio do ar. Com o Hatcher. Assim. Isso aqui ajuda a alcançar lugares mais altos. Vamos ver. Ah, tá. Ainda bem que eu não perdi ele de novo. Dessa forma, entendeu? Tá, vamos ver. Deixa eu ter um pouquinho mais de visão. Subir. Calma. Esse inimigo é muito irritante. Pronto. Eu peguei a vida que tava em cima. Ah, tá. Tá, calma. A barril é relativamente longe. Checkpoint e a parte daqui é sem o Hatcher. Tá. Isso aqui foi mais fácil do que eu pensei. Bem que... Bem... Eu tô morto. Mas pegamos a moeda de cá. É isso que importa. E com certeza vai ter algum bônus que eu precise do Hatcher. Chegar com ele no final da fase. Eu vou continuar chamando de Hatcher. É melhor chamar de cobra. Eu vou continuar chamando de Hatcher. Agora eu tô acertando o nome sem eu saber, né? Errei. Tá, vamos indo adiante. Porém é que eu tenho que usar os ganchos. Tá. Vamos subir. Pra que isso? Pegou. E por esse dele. Como é que agora não vai manter a diferença? Macaco que eu vou... Eu consegui um cacho de bananas. Macaco feliz. Tá, vamos lá. Concentro um pouco mais. Lembra que eu posso atravessar. Esse chão. Acho que ali só foi colocado pra ficar bonitinho também. Será que a cor da beira define o movimento dela? Porque eu tô vendo que as verdes sempre tão pra cima e pra baixo. E... As amarelas pro lado pro outro. Ou paradas. É, só que aí tem um detalhe. Quer dizer que não vai ter nenhuma da beira gigante. Não, a amarela também já é igual em círculo. É, agora eu não entendi. Pra que colocar a beira verde? Ainda que tem em todos os outros pratos de abeiras do primeiro jogo. Tinha a azul. Eu só lembro da azul. Foi mal, gente. Informação faltando. Tá, vamos ver aqui. Mais seguro ficar aqui em cima. Tá, pra correr direto. Opa. Ok. Eita. Não tinha muito o que eu fazer ali. Ah, nenhum dos dois desce. Bom saber. Vamos lá. Pronto. Agora aqui. Eu posso pegar o G. Só. Eu ia falar exatamente isso. Encontrar os bônus. E a gente já encontrou um. Ou ainda, né? Ou demorou tanto. Cara, essa quantidade de estrela. Eu, como é que eu vou pegar tudo isso? Acho que eu tenho que estar com o Hatcher aqui. Muita estrela. É muita estrela? Tá, mas dá pra conseguir. É só não errar. Bom, pelo menos é rápido de chegar lá. É lá em cima. Encontramos a vida. Tá aí. Eu fui dar aquela melhor volta. Porque não é o caminho. Mas aí, encontrei caixa de banana. Então, sabe como é que é, né? Vamos ver se agora eu consigo. Vou pegar tudo aqui. Não. O tempo é muito curto. Fui até pior do que antes. Tentativa da vitória? Time Ghor, né? É, gente. Não tem como eu fazer isso aqui, não. É só com o Hatcher. Ou com o Diddy Kong. Já que ele se movimenta mais rápido. Ah, já que eu não vou conseguir pegar esse bônus. Pelo menos eu encontrei onde está. Vamos só adiante. Aqui eu ia sem o Hatcher. Aqui esse barril eu não sei. Tipo, é pra eu quicar nele e subir ali? Acho que é o que resta. De qualquer forma. Vamos voltar lá e ver se eu encontro mais um bônus no primeiro caminho. Nossa, esse Hatcher ali estava bugado. Eu não consegui chegar longe agora. Ah, vamos ver. Não faz muita diferença pegar o Checkpoint. Na verdade, se eu pegar o Checkpoint eu teria que voltar para o início. Já que eu tenho que fazer a Kaybond com o Hatcher. Ah, vamos lá. Hum. Também que eu vi a forma que se movimenta. Mais um Sprite bugado. Será que eu preciso mesmo do Hatcher? Ah, não. Uh. Quase. Peguei uma moeda. Tá bom. Tá, só pra aqui. Embaixo é só pra pegar o N. Nem por prestar atenção nos sons. Assim que eu sei onde os inimigos estão. Aí eu não aprecio atenção no som ali também. E nem nesse. Porque eu achei que era a mesma beiga. Ah, ele ficou aqui em cima. Sério? Uh, deu certo. Ah. Eu ainda tenho visão dele? Não tenho. Eu perdi ele. Ah. Tá, eu vou tentar fazer com os dois macacos. Eles ainda estão comigo? Quer dizer que eu consegui, então, passar o bando com os dois macacos. Ah, vamos lá. Ou eu corto pro bônus. Também é mais prático, né? Não tem problema. Moeda? Quase. Mas conseguimos. Tomara que não tenha outro bônus. É. O problema é que eu tenho que encontrar outro detonato. O que eu estou usando aqui também mostra que não tem outro bônus nessa fase. Aí complica né. Aí complica detonar. De qualquer forma vamos lá. Criber's King. Vamos fazer a batalha contra o boss. E é isso. Fazia um tempo que eu não trazia um não detonato no canal né. Vamos ver a batalha aqui como é. Primeiro que enterra. Vamos passar por cima. Ah tá. Aqui ele está atirando fogo ainda. Não. Na primeira forma ele atira fogo. Aí eu falei besteira também né. Tá. Vamos lá. Ó. Por enquanto eu não estou vendo a dificuldade aumentada. Porque cara. Tá com um monte de chão. Olha aqui. Ah tá. Entendi. Eu não tenho teto. Aí eu tenho que desviar dessa outra forma. Ou eu tenho sim. Agora eu não entendi como é que a luta dele ficou mais difícil. Sinceramente. Tá. Deixa eu vir ó. Aí eu uso as correntes. Vou passando pro outro lado. Tem algum segredo aqui? Tem. Ó. Você acalmou. Finalizei. Ou não. Ou não. Eu tenho que dar mais um hit. Ah. Vou terminar com a Dixie mesmo. Ah. É. Sim. Eu ia trocar de macaco ainda. Mas. Já que eu terminei. É isso aí gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou não esqueça de deixar o like. Criar o hábito de deixar o like em vídeos que você goste. Em diferença do meu canal ou outros canais. O importante é ajudar o criador de conteúdo. Inscreva-se no canal para acompanhar os futuros vídeos. E. É isso né. Mais um mundo onde eu não encontrei todos os bônus. Infelizmente. Gostava ter um vídeo extra só com eu indo atrás dos bônus. Eu não duvido nada ter isso. Ah. Acabou.